Bom dia pessoal, eu sou Alisson Pereira, corretor de imóveis, especialista em imóveis rurais, o corretor do mar. E hoje quero apresentar para vocês, de forma diferente, um imóvel que me orgulha muito, na minha opinião, um dos mais belos imóveis que temos disponível à venda conosco, que me orgulha fazer parte da intermediação da venda desse imóvel, que é essa roça de luxo, a propriedade Bom Jesus, localizada na cidade de Jatobá, às margens do Velho Chico, do Rio São Francisco, bem pertinho de Paulo Afonso, próximo da cidade, do centro urbano da cidade de Jatobá, e de Petrolândia, uma região privilegiada, uma região que é ícone hoje do agronegócio brasileiro, e temos disponível esse paraíso. Quando vou apresentar essa propriedade, me faltam palavras para tentar descrever a impressão que tenho dela, que nem eu volto a dizer, é o imóvel mais bonito e mais completo que tem a venda hoje em nosso catálogo. Uma propriedade que, para mim, tem status de fazenda pela sua capacidade de produção, e que eu vou apresentar para vocês agora. Apesar do tamanho de só ter 23 hectares, a propriedade Bom Jesus, essa roça aqui conta com bastante capacidade de produção no agronegócio, um coqueiral que ocupa uma área de 12 hectares, a pleno vapor, um coqueiral jovem, que está no seu pico de produção, que é todo irrigado por um sistema de irrigação espetacular, montado e instalado pela empresa Netafim, que é a maior empresa de irrigação do mundo. Um sistema que é retrolavável, de feta e irrigação completo. Para você ter uma noção, a casa de bomba é aqui o sistema de irrigação hoje desse, em média, em média, você consegue comprar a partir de R$ 550 mil, só esse sistema de irrigação, é um negócio profissional. A propriedade dela tem uma área, foi todo feito um projeto de aproveitamento da sua área, do seu solo. Ela tem uma área aqui que foi destacada de 6 hectares, que é mais ou menos essa área aqui e até aqui, que seria para culturas temporárias, mas no momento foi adaptada para uma pista de corrida de 4x4, que o proprietário gosta demais, fez um evento lá, um negócio incrível, que até hoje é falado. Ele tem um sistema aqui de capim rotacionado, tem aqui de pastagem rotacionada, onde ele mantém em torno de 20 animais, 20 cabeças de boi. Ele é um criador profissional de gado, né, Lore? E ele mantém em torno de 20 animais aqui para engorda nessa área aqui, que também é toda automatizada com microaspressores, né? Eu só me perdoem, eu só não lembro do capim, mas é uma grama ideal para pastagem animal de bovinos. Meu amigo, a Casa Seda é um espetáculo, é uma obra de arte. A propriedade tem estado de hotel fazenda, certo? Desde a casa, que é uma obra de arte, volto a dizer, que vocês vão poder acompanhar mais fotos e vídeos, que eu vou postar nos links. Como também galpões, oficinas, baia para cavalo, casa de apoio para os moradores tem duas. Essa parte aqui do DIC, que é um negócio incrível, né, que tem uma vista, assim, você quando está lá, você tem um bem-estar, uma sensação, meu irmão, é um negócio assim. Não tenho palavras para explicar. Um pier, né, porque o proprietário, ele tem uma lancha, ele dispõe de uma lancha. Fiz diversos passeios já aqui, saindo daqui do pier para a cidade de Paulo Afonso, que hoje é um dos grandes destinos turísticos desse país, uma região que está em plena expansão imobiliária. E a propriedade fica localizada em uma região que é conhecida como Lagoa de Paulo Afonso. Me perdoem, eu tenho dúvida se é Lagoa ou é Lago de Paulo Afonso, como é conhecida. Tem uma beira-rio à propriedade, meu irmão, que é única. Você pode ver aqui, ela pega essa patinha aqui menor, aí ela vem fazendo aqui nessa lateral. Isso é raro, isso não é em todo imóvel ou em nenhum nessa região que dispõe de uma beira-rio dessa forma. Então, meu amigo, é um produto dos sonhos. Isso é para quem busca produzir, ter qualidade de vida. Tudo isso pelo preço de 3 milhões e 300. Meu amigo, posso dizer sem medo de errar, sou suspeito porque sou vendedor, mas digo com avaliação técnica, posso passar detalhadamente. Vale mais do que isso. Vale cada centavo do que está sendo pedido. Só a infraestrutura que tem hoje aí, você não conseguiria fazer com esse valor. Porém, o proprietário tem interesse em vender a propriedade, tem um apego emocional, mas, dentre outras situações de investimento, ele está disponível a vender esse imóvel pelo valor de 3 milhões e 300. É maleável, aceita veículo, beleza, mas lhe garanto. Um imóvel nesse porto, com essa capacidade de produção, é um produto único. Então, quem sentir mais interesse em conhecer, pode entrar em contato, vai ter as informações aí no vídeo e em outros vídeos. Só me seguir também nas redes sociais, Adson Pereira, corretor, que eu mando mais informações. E, quem sabe, na agenda damos uma visita.